O Papa é o rei do céu e da terra? Será isso mesmo que ele é o substituto de Deus aqui sobre esta terra? O pastor Félix Noronha, ele vai apresentar algumas verdades bíblicas e eu convido você a ficar até o final desta mensagem, tá bom? Que Deus te abençoe. Meus queridos, hoje nós ouvimos isso com alegria, mas na época de Jesus, os fariseus, os religiosos, não podiam ouvir essas declarações porque eles se aborreciam, de certa forma, que eles queriam apedrejar Jesus. Porque era como uma blasfêmia contra o nome de Deus. Agora, olha o contexto aqui desta besta. Esta besta, ela faz o quê? Ela blasfema. E o que então é blasfemar de acordo com aquilo que nós estudamos até aqui? Blasfemar é alguém se dizer o quê? Que é Deus e que esse indivíduo pode também fazer o quê? Que ele pode perdoar pecados. Foi essas acusações contra Jesus. E agora essa besta, ela vai fazer o quê? Ela vai blasfemar contra Deus. Eu e você sabemos que contra Jesus as acusações foram injustas. Mas em relação à igreja apostatada da Idade Média. Hein? A igreja romana, meus queridos, o sistema religioso romano tem duas doutrinas distintivas que se encaixam na descrição bíblica de blasfêmia. Olha como que as coisas, elas se alinham. Olha como que a Bíblia, ela não deixa pontos sem nó. Olha como a própria Bíblia, ela se responde. Olha que interessante aqui, a igreja romana com as suas prerrogativas, com os seus dogmas e doutrinas, o sistema religioso. Olha que interessante, existem duas doutrinas que se encaixam perfeitamente nessas características. E a primeira qual é? É a pretensão de ter o poder de perdoar pecados. Quantos aqui já foram até uma capela para confessar os seus pecados para um ser humano? Eu não conheço a sua origem religiosa. Mas eu conheço e tenho muitos amigos que fazem isso. Vão confessar os seus pecados para quem? Para um ser humano. Dentro de um sistema religioso. E a outra prerrogativa é o que? Atribuir ao Papa o ofício de Deus na terra. Sério, pastor? Sério. Esse sistema religioso, ele faz com que as pessoas confessem os seus pecados a um ser humano. E esse sistema religioso atribui a ele próprio o ofício de ser o representante de Deus nesta terra. E olha que interessante. A igreja romana afirma que o poder do perdão ou da absolvição recai sobre os seus sacerdotes humanos. É com muito carinho que nós estudamos a palavra de Deus. É com muito carinho que nós nos apegamos à Bíblia Sagrada. Porque é ela que é a luz para o meu e para o seu caminho. Então, queridos, a despeito das tradições, a despeito daquilo que você aprendeu, não deixe de olhar para a Bíblia Sagrada e pedir orientação. Olha o que nós encontramos nos registros históricos a respeito do sistema papal. Michael Miller, em uma obra chamada The Catholic Priest, nas páginas 78 e 79, ele vai dizer o seguinte a respeito do sistema católico, daquilo que tem acontecido no sistema papal. Procure onde quiser. Abra seus ouvidos agora um pouquinho. O seu coração também. Olha que declaração. Procure onde quiser, pelo céu e pela terra, e encontrará um único ser criado que pode perdoar o pecador. Quando eu comecei a ler isso, eu imaginei que ele ia falar de quem nós sabemos que é o nosso único mediador entre o céu e a terra, que é Jesus Cristo. Mas olha o que esse autor aqui, esse estudioso, esse pesquisador, Michael Miller, ele escreve. Existe um único que pode perdoar, que pode libertá-lo das correntes do pecado e do inferno. E esse ser extraordinário é o sacerdote católico. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Olha a pergunta. E ele diz que essa pergunta que os fariseus fizeram com desdém, quem pode perdoar os pecados, é as perguntas que os fariseus de hoje também fazem. E eu respondo a um homem na terra que pode perdoar os pecados. E esse homem é o sacerdote católico. Queridos, olha o poder dessa besta. Olha o que ela traz para si como atribuição. Olha daquilo que ela se apropria de ser Deus. Eu e você sabemos muito bem, em 1 Timóteo 2, verso 5, não precisamos ler que há apenas um mediador entre Deus e os homens. Jesus é o nosso verdadeiro sacerdote, querida igreja. Você que nos acompanha, Jesus é o único intercessor. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é quem que eu e você temos que ir para pedir perdão e confessar os nossos pecados. Não é um sistema religioso humano. Não é um sistema religioso deturpado. Não é um sistema religioso baseado em tradições humanas. As declarações continuam. E diz assim, O Vaticano não só pretende manter seu exército sacerdotal de mediadores interposto entre o pecador arrependido e o Deus perdoador. Ele também insiste que os pecadores não podem se aproximar de Deus para pedir perdão. Mas devem passar por um padre católico romano. A prova deste fato é vista em uma notícia que anuncia uma declaração papal autorizada sob o título Não há perdão diretamente de Deus, diz o Papa. Voltando ao nosso segundo exemplo bíblico de blasfêmia, o primeiro exemplo bíblico é que esse poder iria tomar para si a prerrogativa de perdoar pecados. O segundo exemplo bíblico de blasfêmia é que esse poder iria tomar para si a atribuição de se declarar Deus. E esse sistema? Olha o que esse sistema faz. O Papa tem uma dignidade tão grande e exaltada que não é um simples homem, mas é como se fosse Deus e o vigário de Deus. Continua. Portanto, o Papa é coroado com uma tripla coroa, como o rei do céu e da terra e das regiões inferiores. O Papa é como se fosse Deus na terra, supremo rei dos reis, encomendado pelo Deus onipotente para governar os reinos terreno e celestial. Queridos, depois eu posso dar as referências. E não é nenhuma referência de nenhuma autoria adventista. São referências das próprias declarações da igreja apostólica romana. Atribuindo a si mesmo esses poderes. E essa besta, ela continua. Fala que, à medida que nós vamos tentando identificar, torna-se óbvio que ela aponta para a igreja na Idade Média. E a quarta pista diz que esta besta foi dada uma boca, que ela falava palavras arrogantes e blasfêmias, com autoridade para agir durante 42 meses, 1260 dias. E ela continua por um período específico, até que eu e você conhecemos a história que vai do ano de 538 até 1798. E no final desse período, o general Berthier, então, sobre as ordens de Napoleão, vai prender o Papa Pio VI. E então, vai encerrar esse momento ali de perseguição, de opressão. O próprio Satanás, meus queridos, trabalhou por meio da igreja medieval para distorcer o evangelho puro de Jesus Cristo e deixar os homens e as mulheres alheios da verdadeira verdade sobre a salvação. A igreja começou a ensinar que a salvação, ela vinha por meio do quê? Do seu sacerdócio e do seu sistema religioso. Fez de tudo, blasfemou, tomou as prerrogativas de Deus, afirmou que podia perdoar pecados, mudou a lei de Deus, especialmente o mandamento que se refere ao tempo, ou seja, o sétimo dia de repouso bíblico. E ele institui o culto ao domingo, no primeiro dia da semana. E aqui é a nossa última pista a respeito desse grande poder. Apocalipse capítulo 13, verso 17 e o verso 18. Leiam comigo. Apocalipse capítulo 13, verso 17 e verso 18. Diz assim, para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. E quando eu e você nos deparamos com o relato dessa inscrição, desse número 666, existem algumas teorias a respeito, alguns estudos a respeito disso. Quando você vai para o nome principal usado pelo papado, que eles se autodenominaram, você vai encontrar uma inscrição escrita em latim, que diz assim, Vicarius Fili Dei. Você sabe que também o latim era a língua utilizada aonde? Pelo Império Romano. Também a língua utilizada ali durante as missas, durante as cerimônias religiosas. E existe até uma conta que é feita entre uma correlação entre o latim e os algarismos romanos, tudo isso. Mas eu quero que você fique atento a uma coisa. Qual que é o número de Deus? Qual é o número de Deus, meus queridos? Sete. É o número da perfeição. Então fica bem claro entender aquilo que João está tentando nos revelar. Esse sistema, esse poder, ele iria se apropriar não de poderes vindo do santo trono de Deus, mas seriam teorias e argumentos baseados na vontade humana. Olha o que o comentário bíblico vai dizer aqui. A besta do apocalipse é identificada com Babilônia. E o poder apóstata e arrogante pode ser que esse reino representou. Agora, olha que interessante. Em Babilônia, o número 6 tinha um profundo significado religioso. E os deuses adorados ali eram numerados da seguinte forma. Deus menor, o número era 6. Um Deus maior, o número era 60. E o panteão babilônico de deuses, o número era 600. Então, a totalidade destas divindades, nós chegamos na somatória no número 666. Então, nesta perspectiva, o número 666 sugere o esforço do anticristo de exaltar o homem no lugar de Deus e de Cristo. Faz sentido? Faz sentido pra você agora? Nada mais, nada menos. É a vontade humana de se colocar no lugar de Deus. E nós vimos que é o dragão que faz isso. E esta besta que surge do mar, ela tem essa prerrogativa. Ela tem esse poder, por meio da força, de fazer com que as pessoas pudessem adorar. Só que a história bíblica de apocalipse vai falar de mais uma besta. E eu serei breve aqui nesta besta. Nesta segunda besta que sobe da terra, nós já estudamos e sabemos que a besta que sobe do mar significa de um local povoado, mas a besta que sobe da terra é o contrário disso. A terra tem a ver com um lugar pouco habitado. Um lugar inóspito, onde não tinha muito ali o que ia acontecer. E a história vai contar que esta besta vai surgir dali, de uma parte do mundo onde um grupo, querendo fugir do velho mundo, se encontra. E a história vai nos contar que este movimento, esta nação, é os Estados Unidos da América. Onde eles promulgam a sua independência em 1776. E adotam uma constituição em 1789. E eles agora, a partir do século XVIII, eles passam a serem reconhecidos como uma potência mundial. Surge, então, em uma parte do mundo que era escassamente povoada. E agora o verso 11 vai falar que esta besta, ela tinha dois chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Queridos, olha que interessante. Esta besta, este poder, este movimento, sabe? Nada tem a ver com coroas em seus chifres. Mas tem a ver com o quê? Que indica que é uma nação, que o poder dela não é uma monarquia ou um reino. Mas sim, uma nação jovem e pacífica, onde estes dois chifres representam, sabe o quê? A liberdade civil e a liberdade religiosa. A situação no velho mundo era bem difícil. A religião com o governo se misturava. As pessoas precisavam pagar impostos para manterem as suas igrejas abertas. Havia provas de religião para cargos políticos. Sabe, quem não concordasse era perseguido e morto. E o que acontece? Nesta nova nação, nos Estados Unidos, nesta nação semelhante a um cordeiro, existe liberdade religiosa e existe separação entre igreja e Estado. Só que a questão é que a profecia bíblica fala que esse cordeiro, ele falava como um dragão. Significa que toda esta imagem, desta besta, será distorcida, será alterada. E ela vai realizar sinais prodígios, fazendo com que as pessoas possam se voltar à imagem da primeira besta. E aqui eu vou caminhar para o final. A primeira besta representa o cristianismo apostatado. A igreja medieval que fazia, que combinava poderes religiosos e seculares. A igreja que perseguia aqueles que não concordavam com suas doutrinas e práticas. A igreja que exaltou as tradições humanas e as falsas doutrinas da palavra de Deus. Uma imagem desse poder seria uma cópia, uma semelhança daquilo que irá acontecer de novo. De acordo com a profecia, os Estados Unidos combinarão os poderes do governo civil com os da autoridade religiosa do cristianismo apostatado para formar uma imagem da besta. E, novamente, acontecerá uma união entre a igreja e o Estado. E sabe o que vai acontecer? Será exigido que todos possam adorar a imagem desta besta. Queridos, eu preciso terminar. Muita informação, não é? Ou pouca informação, não sei. É um estudo, de fato. E um estudo, ele não acontece assim em alguns minutos. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 13, você vai começar a perceber uma coisa. Essas bestas, esses poderes, esses governos, esses sistemas são identificados por meio da palavra de Deus. E vai nos direcionar para um momento, para um grupo de pessoas no tempo do fim. E vai falar que este grupo, ou pelo menos as pessoas, serão clamadas, serão incentivadas a tomarem uma posição, adorarem a besta e a sua imagem, ou a rejeitarem. E vai acontecer também que essas pessoas serão marcadas, marcadas com o selo de Deus, ou com o selo deste poder, com o selo da besta. Queridos, todos esses movimentos que a besta fez, que esses poderes fizeram, teve como objetivo deturpar e jogar por terra a palavra de Deus. Qual é o selo de Deus? O sinal do selo de Deus? Qual é, meus queridos? Qual é a marca de Deus? Nós vamos encontrar na palavra dele, em Ezequiel capítulo 20, em Êxodo 20, em Êxodo 31, bem claramente que a marca de Deus é o santo sábado do Senhor. E qual é o contrário disso? É o dia do domingo? E as pessoas irão serem chamadas, a serem seladas com a marca de Deus, ou com a marca da besta. E se eu aceito a Deus, a sua palavra, e eu aceito o sábado, como o dia de adoração, o dia que eu tenho um encontro com Deus, eu estou sendo selado com a marca de Deus. Mas, querida igreja, pastor, eu conheço pessoas, eu tenho dentro da minha família pessoas que estão em sistemas religiosos que não adoram a Deus no sábado, adoram a Deus no domingo. E aqui nós sabemos que não apenas o sistema papal de adoração, mas o sistema protestante, das igrejas protestantes, das igrejas pentecostais, todos esses grupos adoram a Deus no domingo. Significa que essas pessoas estão marcadas com a marca da besta? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Hã? Porque para existir uma marca, precisa primeiro ter uma imposição. E essa besta vai se levantar mais uma vez, impondo, não apenas de maneira livre, mas agora como obrigação. O texto bíblico vai falar que será colocada uma marca na testa, uma marca na mão. E olha que interessante, o selo de Deus é apenas na testa. Por quê? Porque a marca da besta, ou a pessoa vai aceitar a guarda do domingo, contrário à palavra de Deus, porque ela deseja que o mundo se torne melhor, ou ela vai fazer isso com medo das consequências da ordem que será dada, para que de uma maneira mundial nós possamos adorar a esse sistema. Agora, olha que interessante, Deus não impõe nada a mim, a você. Deus, a palavra de Deus vai dizer que eu estou à porta e e bato. Deus faz um verdadeiro convite para que nós possamos o adorar, adorar da maneira que nós somos, mas quando estamos na presença dele, nós não nos tornamos o mesmo. Adorar e aceitar o sistema, adorar e assaltar o selo que Deus colocou, que está na palavra dele, desde o Gênesis e vai até o Apocalipse. E não existe nada que possa mudar aquilo que a palavra de Deus nos afirma. Existe um sinal, sim. Não adianta nós ficarmos rodeando sobre aquilo que é de verdade. Não adianta nós ficarmos tateando com medo de falar as coisas. Deus existe. E Deus é real. E Deus, esse Deus que nos ama, Ele instituiu um selo, uma marca, para que o seu povo possa ser identificado como o verdadeiro povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É um povo que persevera. Persevera em quê? Persevera mesmo em meio às circunstâncias. Persevera fiel. Mesmo em meio às provações, não abandona a fé. Mesmo em meio às perseguições e aos decretos que surgirão de perseguições, não irão se afastar do assim, diz o Senhor. Queridos, eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero ser selado com o selo de Deus. E eu pergunto, e você? E você? E os seus queridos, será que conhecem essas verdades? Ou nós vamos permanecer ainda escondendo o que a palavra de Deus nos mostra? Se estamos estudando Daniel e Apocalipse, é porque nós queremos que Jesus volte o mais rápido possível. E não apenas isso, queremos que as pessoas sejam libertas do engano que esses poderes religiosos têm levantado, usados por Satanás, para tirar os eleitos de Deus se for possível do reino dos céus. Você se considera um eleito de Deus? Sim ou não? Você é capaz de ficar em pé agora? Eu não estou falando e não estou perguntando se você se considera um eleito porque você não tem dúvidas, porque você não tem pecado, porque você... Não. Eu quero saber se assim como eu, você é capaz de olhar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aceitar e colocar em prática no seu dia a dia aquilo que ela nos orienta. E mesmo sem compreender tudo, que a nossa oração nesta noite seja sermos marcados com o selo do Deus Altíssimo que vai distinguir os salvos dos perdidos. No final dos tempos, existirá apenas dois grupos. Dois grupos. Qual grupo você deseja estar? Mas enquanto nós esperamos, você e eu precisamos perseverar. Só você sabe o quanto você tem perseverado. Só você sabe o quanto você tem lutado. só você sabe o quanto você tem se angustiado. Mas que a palavra de Deus possa trazer alento ao seu coração e possa esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido. Feche seus olhos. Eterno e bondoso Deus, diante das verdades da Tua palavra não há como nos escondermos. durante o percurso da história humana, o dragão Satanás tenta mudar leis, conceitos, tenta influenciar a história, perseguir a Tua palavra, o Teu povo, para que as verdades não cheguem aos corações e não tragam um impacto como deveria trazer. Mas, Pai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos ilumina e o Senhor nos orienta quais caminhos nós devemos seguir. Ainda que esses caminhos possam parecer contraditórios àquilo que nós aprendemos na nossa infância, contraditórios com aquilo que o mundo tem pregado, mas que a despeito das circunstâncias nós possamos nos apegar ao assíndios o Senhor e que possamos ter prazer em estudar a Tua palavra mais e mais e que possamos ter alegria em saber que existe um Deus que nos ama e que deseja proteger o Seu povo diante dos acontecimentos que virão antes da volta de Jesus. Este povo está aqui com as suas falhas, com as suas dúvidas, com as suas dificuldades, mas é um povo que reconhece a necessidade total da Tua presença em nossas vidas. Abençoe esta igreja, Senhor. Abençoe as pessoas que aqui estão, as famílias que aqui vieram, as pessoas que estão na internet. Abençoe os líderes desta igreja e que possamos ter prazer em estudar a Tua palavra dia após dia até a Tua volta. Despede-nos para os nossos lares. Nos dê uma feliz semana. Obrigado pela Tua companhia, por Jesus. Amém.